Senhor ministro, queria que o senhor me respondesse em tese a sua opinião sobre um juiz que tenha a seguinte prática. Em tese, o senhor como juiz, que opinião o senhor tem sobre um juiz, por exemplo, que aconselha uma parte? O que o senhor acha sobre isso? O que o senhor acha de um juiz que peça para uma parte emitir uma nota para a imprensa? Eu quero a sua opinião como juiz sobre um juiz que faça isso. Eu quero que o senhor me diga o que o senhor acha de um juiz que receba informações informais sobre o processo e repasse para uma parte sem registrar nos autos. Qual a sua opinião sobre um juiz que faça isso? Qual a sua opinião sobre um juiz que sugira uma testemunha a uma parte pelo Telegram e que não coloque nos autos? O senhor conhece algum juiz que já tenha feito isso? Qual a sua opinião sobre um juiz que faça isso? O senhor acha que um juiz como esse pode provocar vertigem na democracia? Esse é um ponto objetivo, que eu queria respostas objetivas, ministro, por favor. E queria dizer, ministro, que acho grave, nós já conversamos diversas vezes sobre diversos temas, mas acho grave quando o senhor utiliza os resultados da Lava Jato para justificar como elemento de defesa o que hoje se questiona sobre a sua conduta como juiz. Não há nada melhor para a Lava Jato que o senhor seja investigado. Para o bem da Lava Jato, o senhor não deveria se defender usando a Lava Jato, porque o senhor, mais do que ninguém, coloca a Lava Jato em risco. E falo isso com tranquilidade, porque o senhor sabe que no Rio de Janeiro a Lava Jato chegou a lugares que eu tinha denunciado cinco anos antes. O senhor sabe disso. As falcatruas e esquemas do Cabral, quando na época o Bolsonaro inclusive apoiava, eu denunciei no Ministério Público, que arquivou e a Lava Jato chegou inclusive no próprio procurador da época. Então eu fico muito tranquilo de falar sobre isso. O senhor não, ao fazer a justificativa das suas atitudes, que tenha sido feita ou não, porque o senhor não lembra. Usando a Lava Jato, o senhor cria uma cultura dos fins justificam os meios. E isso é grave, ministro. É muito grave para a democracia criar esse elemento, criar essa cultura. O senhor não pode defender a ideia de que um juiz pode se comportar de uma maneira ou outra dependendo do réu. E eu não estou falando do réu. A, B ou C, não interessa. Eu estou falando da conduta ética e legal de um juiz. E gostaria que o senhor respondesse de forma objetiva. E minha última questão, ministro. Existe a possibilidade de algum áudio? O senhor lembra de ter conversado com alguém da Lava Jato? Existe a possibilidade de serme surpreendido também com áudio? O senhor lembra disso ou não lembra? De forma também, porque não é possível que não lembre de áudio, de ter conversado. O senhor conversou com os ministros sobre a investigação? Queria que o senhor respondesse de forma objetiva. Obrigado pela presença do senhor aqui. Pela liderança.